Tudo bem, Alícia? Boa noite. O que você achou do Brasil em campo? Pelo menos o resultado nos deixa bem mais satisfeitos do que nas últimas lives pós-jogo do Brasil, hein, Alícia? Boa noite, Marinho. Boa noite, Vitão. Saudades. Saudades também de ver o Brasil ganhar e, enfim, jogar um pouquinho melhor. Eu já falei aqui na vitória magrinha da rodada passada e do fim do primeiro turno das eliminatórias que a gente precisa parar de ser sommelier de vitória e agora cá estou eu para ser sommelier de goleada. E devo dizer que o problema do Brasil é que um pouquinho antes estava rolando um jogo na Argentina com um cara chamado Lionel Messi, que meteu três gols e deu duas assistências, que me fez pensar na Copa do Mundo, né, para a qual eu não tenho dúvida de que iremos, mas na qual eu acho que a gente pode passar uma certa vergonha se continuar jogando o futebol que apresentou, especialmente no primeiro tempo. Então é um bom resultado para o Brasil, obviamente, começa aí o retorno das eliminatórias com 4 a 0 dentro de casa, mas que não deixa de ser aquele resultado meio obrigatório, afinal, era o último colocado das eliminatórias, jogando em Brasília para mais de 60 mil pessoas, segundo o maior público da seleção nessas eliminatórias, e com um futebol bastante lento, sem coragem, uma coisa realmente faltando vigor ao futebol brasileiro no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, especialmente depois das alterações, com a entrada do Andréas Pereira, com a entrada do Luiz Henrique, que é um jogador realmente maravilhoso, né, dois golaços ali, além dos gols de pênalti, que aí sim deram um pouquinho mais de ânimo, mas falta muito para a gente conseguir se animar para a Copa, dá para se animar para dizer, vamos, né, estaremos lá em 2026, junto com metade das outras seleções do mundo, mas ainda falta muito para a gente atingir o patamar dos irmãos que hoje deram show lá no Manumentar de Núñez. Ô Vitão, boa noite para ti, eu quero aproveitar a fala da Alicia para te perguntar o seguinte, foi aquela goleada, obrigado pelo básico, sim, o obrigatório contra a seleção, tão fraca quanto a seleção do Peru, ou a gente não pode ser someria de goleada, tem que ficar feliz com o que a gente tem? Prazer falar contigo. Ô Maurinho, prazer falar com você, com a minha amiga Alicia, fazia tempo que eu não fazia, a última vez que eu fiz live com a Alicia foi na Copa de 50, foi gostoso voltar a fazer aqui. Brincadeira, só eu era nascido na época, a Alicia é muito jovem. Mas enfim, assim, eu sou contra essa coisa de criticar a goleada, é óbvio que ganhar do Peru não é ganhar da Holanda de 74, do Guia de 54, mas o Brasil não estava ganhando nem essas babas, o Brasil empatou com a Venezuela em casa, ganhou do Chile na última rodada com as calças na mão, depois de um jogo horroroso. Então o Brasil empatou com a Venezuela nessa eliminatória, então o Brasil não estava ganhando de ninguém, nem da que a gente chama aqui na Zé de teta, baba, melzinho na chupeta, sei lá como chama, depende do lugar do Brasil. Então hoje ganhou e jogou bem no segundo tempo, né? Eu sei que a Alicia está mais feliz que eu, porque ela matou saudade de um grande ídolo do time dela, que é o Andrés Pereira, que ajudou muito o time dela no passado não tão distante, mas eu achei que foi uma vitória legal, e eu como paulistano, eu fiquei, uma coisa que eu achei muito legal no jogo de hoje, muito legal mesmo, aqui em São Paulo teve um jogo ontem, anteontem, domingo, no Neoquímica Arena, um jogo da esperança, que não podia usar camisa de time. É para você acabar com a esperança da humanidade, né? Um jogo da esperança não pode usar camisa de nenhum time, nem do dono da casa que era o Corinthians, nem do Palmeiras, nem do São Paulo. E hoje eu percebi muitas camisas, né? A Alicia é de Brasília, né? Do Botafogo, que tem o Luiz Henrique, do Flamengo, do Vasco, dos times de São Paulo todos, eu vi na aqui bancada, Corinthians, Flamengo, São Paulo e Santos. Tinha time no Norte, Remo, enfim. Cada hora que mostrava um close na televisão, você via camisas de time e as pessoas convivendo como se a gente não fosse um Simba Safari, com animais soltos. Fosse uma sociedade normal. As pessoas ali torcendo, cada um com a camisa do seu time. E a gente que é paulistano, que não pode conviver no mesmo metrô com camisas diferentes, eu achei bem legal. Foi um além do segundo tempo, que foi um segundo tempo bom contra um time horroroso, é verdade. Mas o Brasil não estava jogando bem nem contra times horrorosos, né? Então eu acho legal ganhar. E deixa para criticar quando jogar mal. Acabou a preocupação, Alícia. O Brasil não tem mais aquela dúvida, aquela vírgula que a gente fazia. Para a Copa vai. Chegando lá é que eu acho que podemos começar a ter alguma dificuldade. É por aí. É bem por aí, Marinho. E aí passa pelo planejamento para 2026, que fica aquela dúvida que a gente vem colocando aqui em todas as rodadas em relação à permanência ou não do Dorival. dar uma sobrevida, dar um respiro, claro. O Brasil, sei lá, perde do Peru, vale lembrar a seleção. A peruana ganhou do Uruguai, em casa, claro, mas ganhou do Uruguai na sexta-feira. Podia vir aqui e aprontar um susto. O Brasil tomou um susto no começo do jogo, tinha um gol ali bastante impedido, mas precisou também arrumar dois pênaltis. O segundo dele acho até um pouco questionável. Então, eu não acho, Marinho, que o Brasil correu um sério risco de ficar de fora da Copa do Mundo. Nesse modelo em que vai praticamente todo mundo, em que tem seis vagas garantidas, mais a sétima na repescagem, é assim, é precisar ser uma hecatombe para o Brasil não se classificar. Então, acho que agora fica mais claro que o Brasil vai passar, vai passar ali provavelmente entre os quatro, acho que é o cenário mais provável. Hoje, se tivesse feito um gol a mais, tinha passado, inclusive, o Uruguai, que vive uma crise agora interna, que acaba se refletindo dentro de campo. Mas o Brasil precisa entender, a CBF precisa avaliar, seja lá quem for o presidente da CBF nos próximos meses, vai precisar avaliar se esse é o rumo que vale a pena seguir para 2026. Se está havendo uma evolução que justifique a manutenção desse trabalho, que isso, obviamente, seria o ideal, não ter uma interrupção, mas que é difícil justificar. Não acho que a gente viu hoje um show de técnica da seleção. O que a gente viu e tem um pouco visto nas últimas partidas é o brilho individual de alguns jogadores. O Luiz Henrique, principalmente. Um jogador... Aliás, hoje, Luiz Henrique, o Almada também fez gol. Então, os jogadores aí do Botafogo, mais uma vez, brilhando na rodada. Mas o Brasil começa muito mal, de novo. E aí é o seguinte, começa jogando o que jogou nesse primeiro tempo contra a Argentina, um abraço, né? Está fora da Copa do Mundo, se pega um time mais forte. Então, acho que precisa ver, analisar se isso é suficiente para o Brasil, se a CBF entende que esse futebol que está sendo apresentado é suficiente. E precisa, a meu ver, ajustar um pouco mais a forma de jogar ao adversário. Porque, mais uma vez, o Dorival, embora tenha colocado o Wanderson no lugar do Danilo, que é um cara muito mais ofensivo, que já jogou de ala, ele segurou o Wanderson no primeiro tempo para soltar o Abner. E o Brasil ficou ali se protegendo de contra-ataques fantasmas, porque o Brasil não estava sob ameaça da seleção peruana. e ainda assim jogou com aquela coisa de formar aquela linha de três ali, que é uma coisa desnecessária. Então, acho que falta um pouco dessa visão mais ofensiva, mas não vejo com preocupação a classificação para a Copa do Mundo. Agora, se a gente olha os jogos das Ligas das Nações e olha os jogos da Argentina, desculpa, assim, quartas de final, que tem sido o nosso teto nos últimos anos, é o máximo que dá para imaginar com esse futebol que a seleção está apresentando. Mas, de repente, um Luiz Henrique titular, um Vini jogando bem, as coisas podem melhorar um pouco, mas ainda com bastante ressalva para a Copa do Mundo em si. Essa comparação te preocupa também, Vitão? Daqui a pouco olhar para o lado, ver a Argentina jogando tão bem, olhar para a Europa, ver seleções jogando bem, e o Brasil, durante quase todo o primeiro tempo, com alguma dificuldade contra o Peru, até sair o primeiro pênalti, até sair o primeiro gol. Dá para olhar os outros e ter um pouquinho de medo do Brasil no enfrentamento mais forte? Se esse medo é a palavra, né? Eu tenho visto muitos jogos nessa data FIFA, até porque é a nossa obrigação, né? E, assim, a Argentina, diferentemente do Brasil, ela vive num momento de lua de mel eterna depois do título, né? Então, o clima é outro, né? O estádio está sempre lotado e é um clima de festejar os jogadores, não só o Messi, aquela equipe, a Scala Neto, o clima é completamente diferente, né? E as eliminatórias para o Brasil, desde sempre, não elimina... O Brasil vai para a Copa, sempre foi, né? A eliminatória é para o técnico, quem vai ser eliminado? Já foi eliminado o Evaristo de Macedo, em 86, já foi eliminado o Leão, já foi eliminado o Luxemburgo, já foi eliminado tanta gente, Candinha, então, assim, o Diniz já foi eliminado, então, a eliminatória é para ver se vai eliminar ou não o Dorival Júnior. Então, ela vale para ele. O Brasil vale muito pouco, né? E, assim, eu sei que eu sou minoria entre os jornalistas, mas eu não acredito muito nessa coisa de processo. A Copa demora quatro anos e aquele mês tem uma importância que o que acontece três anos antes é nenhuma. Então, assim, a Croácia mudou de técnico um mês antes da Copa, nunca foi vice-campeão do mundo. A Argentina, o Scaloni foi o treinador, porque não tinha treinador, foi ficando no auxiliar, perdeu da Arábia na Estrela, mudou seis. Então, assim, eu acho que é ao contrário, até. O Tite ficou escravo do processo, aí o Gabriel Jesus, que fez uma baita eliminatória, jogou mal na Copa do Mundo, foi eliminado sem tirar ele do time, porque era refém daquele processo, sabe? Então, acho que a Copa do Mundo é muito aquele mês encantado, assim, o que você vai ter naquele mês. E o Brasil, na minha opinião, sem ser um pouco pacheco, que eu não sou, só é, nos destaques individuais, pior que a França. acho que é um pouco pior que a Inglaterra e a Espanha, mas naquele pelotão com a Argentina, umas quatro ou cinco, e tem uma camisa que pode chegar ou não. Então, no jogo de hoje, eu estou com um pouco com a lista, o primeiro tempo foi horroroso até o pênalti, né, que o VAR deu, aliás, eu não entendo isso, eu que sou inimigo número um do VAR, odeio esse lixo, o juiz fez um sinal, olha, bateu na barriga, falei, na barriga não bateu, então tem que chamar, se ele deu barriga, vai ter que chamar. Aí, por que demora quatro minutos para chamar o juiz? Aí demora seis minutos e tem três, já cresce, bem insuportável isso, é um negócio absolutamente insuportável. Mas os destaques individuais do Brasil, para mim, o Luiz Henrique, por pouco tempo, foi muito bem, e assim, o Rubro Negro tem mais lugar de fala que eu, mas o Gerson é muito mais jogador que o Paquetá, né, não é por causa que o Peru é frio, não dá para comparar, assim, né, o Paquetá tem um fã-clube grande, assim, não estou nem falando o que é isso das possas, é um jogador, acho, superestimado, assim, né, joga de dez, de oito, de onze, de cinco, não sai do time, e assim, o jogador, não é horroroso, mas é um jogador, ai, o Guardiola queria ele, o Guardiola também queria levar o Brava para jogar no gol do Barcelona lá, os grandes gênios também fazem bobagem, assim, né, eu acho o Gerson, que também não pode jogar mal um dia, não é, mas assim, ele é muito mais jogador, e o meio de campo do Brasil, até por característica do jeito brasileiro de jogar, que a gente gosta como brasileiro, tem que ter pelo menos um cara no meio de campo que sabe dar um passe, um jogo, segura a bola, né, eu acho que isso também fez diferença no jogo de hoje, e o Luiz Henrique, é por falar em aposta, né, está encantado, ele entrou, driblou, chutou, e assim, todos nós temos um time, né, e por alguma razão ando mais mal-humorado que a Alícia por causa disso, mas cada um já sofre seus perrengues com o seu time, na hora da seleção, você quer ver um bom futebol, você quer ver um cara alegre, você quer ver bom jogo, você já passa perrengue com o seu time, então tem que ter um meio campo legal, um ponta legal, um jogador mais brasileiro, não dá para jogar para grimar ele no meu gosto, né, com seleção brasileira, então eu gostei mais da escalação, que foi meio que acaso, né, Alícia e Marinho, porque o Paquetá tomou cartão amarelo, porque um estava machucado, assim, o acaso, como em 94, né, todo mundo se machucou, aí jogou o Aldair e o Márcio Santos, e o Brasil foi campeão, tem dessas coisas, mas eu gostei do segundo tempo, agora o primeiro tempo até o pênalti, que eu achei pênalti, mas estava um horror, estava um horror, aí saiu o gol, o jogo mudou.